Olá, Lelicináticos! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram a viada de ano? Eu passei bem, né? Sendo que eu fui conseguir dormir, já era 3 horas da tarde do outro dia, tá? Mas a minha viada do ano, graças a Deus, foi maravilhosa. Eu espero que a de vocês também tenha sido. E vamos lá para o vídeo. Bom, eu comprei essa hidratação no ano passado. E eu fiquei assim, em dúvida, né? Em dúvida não, porque eu amo os produtos da Embeleze, eu adoro os produtos da Novex, tá? Mas eu perguntei no Face se é Novex, tá bom? E ela é para cabelos cacheados. Quando eu peguei na loja, a moça já veio e já vim falar. Ela é para cabelos cacheados. Dei vontade de dizer assim, eu não te perguntei nada. Eu vou levar. Pode ser para cabelo cacheado, para cabelo ruivo, mas eu quero levar, eu vou levar para testar e acabou. Perguntei alguma coisa se é para cabelo cacheado? Agora foi que eu vi. Vamos lá. A hidratação que eu estou falando, gente, é simplesmente uma manteiga reconstrutora. Que é essa aqui, da Embeleze, tá? Aos meus cachos. Agora que eu vim ler que está escrito aqui Novex. Estou precisando seriamente de óculos. Aos meus cachos rituais. Transição capilar. Que é essa manteiga reconstrutora. Light. Ela é light. Então, para quem vai começar a dieta amanhã, que é quarta-feira, manteiga nos cabelos, porque é light. E para quem vocês ficam com essa frescura aí de lão, de lu, de nou, de pou, tá? É liberada. Liberadíssima. Ela é light. Tá? Sem proibidos nenhum. Mas meu cabelo é vagabundo. Ele adora proibidos. Tá liberada. Tá bom? Ela é uma dieta saudável para nutrir os cachos poderosos. Nutrição, reconstrução, restauração, brilho extremo, ação, condicionante capilar. Não pesa e não engordura. Recapitulando uma coisa a vocês. O meu cabelo, ele é vagabundo. Ele adora o proibido. Tá? Mas, gente, meu cabelo se apaixonou por essa manteiga. O que é essa manteiga? Que ela tem três formas de ser usada, que eu vou mostrar a vocês, tá? E ela é bem cheirosinha e ela é bem consistente, tá? E rende com uma beleza. Eu já usei duas vezes para vir fazer resenha para vocês. Uma como máscara e outra como unequitação. E o povo vai cair em cima de mim porque eu falei errado de novo. Tá? Então, usei duas vezes e ela rende. Rende! Tá? E tem um cheiro maravilhoso. Tá bom? Manteiga é light. Ela é de manteiga de carité, mix de óleos vegetais e azeite de oliva. E realmente, ela não pesa o cabelo. Eu usei hoje como... A língua embolou. Respira. Fala. Pronto. Eu usei hoje como unequitação, tá? Deixei, pelo menos, duas horas de relógio no cabelo porque eu tava com preguiça porque eu sou dessas, tá? Eu fui fazer uma quiabada. Eu tava afim de comer quiabada e a pessoa me mandou uma mensagem dizendo que quiabada não se faz com quiabo. Eu quero que você me responda aqui nos comentários com o que é que se faz quiabada se não for com quiabo. O nome já diz que quiabada. Mas, para o mundo eu quero descer. Tá? Voltando no assunto da manteiga. Então, eu usei como... Ui! Piu! A une... Ai! Coisa, língua embolou, não quer sair. Tá? Eu usei como... Ah! Eu dei um banho no cabelo com ela. Deixei duas horas de relógio. O nome não quer sair, não vou nem me estressar. Tá? Deixei umas duas horas de relógio e enxaguei. Eu tinha passado óleo de coco nas minhas pontas com o cabelo sujo. Só nas pontas mesmo. E eu fui laver o cabelo com chupu da Elcev, que eu vou fazer resenha dele pra vocês também. Tá? E passei o produto em todo o cabelo. Da raiz às pontas. E deixei por duas horas de relógio. E, gente, quando eu enxaguei o cabelo, não precisou de condicionador. Não precisou eu condicionar o cabelo. E olha que eu sou a louca do condicionador. Meu cabelo só presta se eu condicionar o cabelo. E já com essa manteiga, não precisou condicionar o cabelo. Não precisou. Gente, logo quando você passa ela no cabelo, você já sente já que o cabelo fica bem macio. E não fica pesado. O bom é esse. O cabelo não fica pesado. Tá? Né? E como eu falei a vocês. Eu deixei a gente por duas horas. Enxaguei o cabelo. Sequei o cabelo, não seca a dor e firme a choca. Porque eu sou dessas. E o cabelo tá assim, ó, gente. Tá? Bem brilhoso. A única coisa que eu fiz aqui é só passar aquele meu protetor térmico, que é o da Capicilin, um elastamento natural. Que eu não sei nem onde mais que eu fui que enfiei ele. Chumiu! Tá? E olha como tá o cabelo. Minhas pontas. Até que hoje elas estão legais. Bem brilhoso. Tá bom? Ah, todo mundo perguntando o que foi que eu fiz no cabelo, tá? Eu fiz um banho de brilho com ele. E eu usei a tinta... Deixa eu pegar a tinta. E eu usei a tinta Light Color, tá? Essa é o vermelho... É o Borgonha Intenso 466. Tá bom? Depois eu faço um vídeo mostrando a vocês como foi que eu fiz esse banho de brilho. Então, meu cabelo tá assim, ó. E dei uma revivada no preto. Vai até no assunto, tá bom? Então, foi isso que eu fiz, tá? O cabelo tá aqui bem soltinho. Não tá pesado nem nada, olha. Tá vendo? Bem soltinho. Lindo! Amando. Tirando o cagou de salvador. Vamos lá. Seus cachos têm fome de brilho e hidratação. Eu não tenho cachos, mas meu cabelo tem fome de brilho e hidratação. Como tem fome de hidratação, tá? A manteiga reconstrutora Light vai nutrir seu cabelo. Vai nutrir seu cacheado de beleza e brilho extremo. Com aquela definição de diva. E sem pesar ou engordurar os fios. É pra você que ama. Está sempre em forma na hora de arrasar. No caso, Lili. Sem preto, latos, silicones, parabenos e sulfato. Então, ela é liberada. Pra quem faz o lanô, o lanô, o nopô, o lancô, o larrô. E aí vai. Alimente bem seus cachos. Ai, o poder uniquitante da manteiga de karité para te deixar mais poderosa. A força do mix de óleos vegetais para fortalecer sua presença por onde passa. Uau! E a hidratação profunda do azeite de oliva para causar a mais profunda inveja. Como eu falei a vocês, ela tem três modos de uso. E eu coloquei a quarta, que foi a uniquitação. É! Saiu! Gente, vai passar um vídeo de cinco minutos, vai virar dez. E você pode fazer ela como máscara. Você lava os cabelos com o shampoo da sua preferência. Deixa, passa, tira o excesso de água na toalha. Passa a hidratação. Deixa a hidratação por dez minutos, enxágua e finalize como o costume. Você pode também usar ela como pré-shampoo. Que é com os cabelos sem lavar, aplique, enluve os fios, deixe a hidratação por três minutos no mínimo. Em seguida, enxágua e prossiga lavando com o shampoo e o condicionador. Ou você pode usar ela também como um levin. É, aplique uma pequena quantidade nos fios secos ou úmidos. Enluve asfalhe por todo o cabelo e finalize como de costume. Tá bom? Então ela tem três opções, mas a quarta aqui é com a uniquitação. Hoje a língua tá travando, tá bom? Então, gente, é um produto que eu super recomendo pra vocês. Eu paguei nesse produto aqui dez reais, tá? Ela tem 220 gramas, tá bom? E é da Novex. Novex, por favor, me faz o pote de um quilo, tá? Essas coisas boas tem que vir em pote de um quilo. Não é em 220 gramas. Apesar que ela rende bastante, gente. Já fiz duas aplicações e olha que eu gosto de deixar o cabelo bem encharcado de creme, tá? E ela ainda tá assim, ó. Tá bom? Então eu super recomendo pra vocês, pra quem tem cachos, pra quem tem cabelo liso, usar a manteiga reconstrutora da Novex, que é a Light. Pera aí, Caio. Que é a Light, tá bom? E só pra constar, ela é uma reconstrução e uma nutrição também, tá bom? Então essa aqui é a minha diquinha das semanas pra você, tá, meninas? Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa aí as palhaçadas e até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro, fique com Deus. Bye, bye, que eu vou ali. Tchau, tchau. Tchau.